Oi pessoas, como é que você está? Tudo bom com vocês? Hoje eu estou para mostrar para vocês um negócio muito louco que eu acabei encontrando e achei muito incrível. Pessoas, contemplem. Olha onde estamos. Olha que da hora, povo. Esse aqui é o shopping de Five Nights at Freddy's 9. Não estou zoando, vocês estão vendo aí. Estou podendo jogar. Claro, isso aqui é o mod do Gary's Mod, é o vulgo Gmod para várias pessoas, mas a galera é muito ligeira. Eu estou impressionado como os fãs de Five Nights at Freddy's são rápidos para caramba. Inclusive, eu vou mostrar algumas outras coisas aqui neste mapinha muito doido e vocês vão ver junto comigo aqui hoje. Bom, pessoas, este é um vídeo muito louco envolvendo coisas de Five Nights at Freddy's. Espero que vocês gostem. Já deixa o gostei no vídeo e também se inscreva no canal para mais coisas, né? E mais loucuras que nós estamos inventando e trazendo aqui para vocês. E estamos chegando a um milhão de inscritos, povo. Me dê cinco inscritos. Me dê! Para a gente conseguir chegar a um milhão, povo. Vambora, vamos que vamos. Já ajuda nós aí, beleza? Então, já deixa o gostei no vídeo e se inscreva no canal. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo. Este mapinha é muito doido. Caramba, tem algumas coisas que estão faltando nos detalhes? Mas é claro que tá. Não sei se dá para fazer, sabe, na mão, esse mapa, mexer nele e por aí vai. Se der, a gente pode até começar talvez a cruzar um golpe e talvez colocar, sabe, animatrônicos, fugir deles, fazer algumas programações. Eu não sei como é que funciona. Eu sei que eu estou impressionado e estou gostando muito de explorar essas coisas aí de criações de mods e criações de lugares e tal. Eu acho que ia ser bem interessante. Então, povo, ó, aqui tem uma, ó, tem, tem, na verdade, tem duas salinhas aqui. Tem, tem uma salinha, na verdade, tem só uma porta aqui. Não tem nada, só uma parede invisível, na verdade. Mas eu acho que dá para fazer um esquema do, sabe? De fazer esse, esse mod virar meio que survival, talvez, né? Tipo, vir os animatrônicos e tudo mais para vir atrás da gente, ó. Tem um negócio aqui que eu acho que é o... Ah, como se fosse o backstage, né? Dá para criar um backstage, né? Aqui é o palco dos animatrônicos e aqui tá, ó, aqui é o laser tag, seria... Esse negócio daquelas arminhas laser, né? Que tem nos Estados Unidos, né? Que tem aquelas arminhas lá. É tipo... Explicando bem, é tipo paintball, né? Só que é do negócio, é do negócio mais diferente dos anos 80 e tal. Que você equipa uma armadura e ativa com o negócio laser. Aqui era para ser a pizzaria, né? Onde dá para comer, mas tá simplona de tudo, né? Eu acho que o pessoal pegou a foto do Scott e tentou recriar, né? Em todo 3D, ó. Tanto que... Se você olha daqui, ó. Pera aí, ó. Eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Pera aí. Aqui, ó. Você vindo daqui, dá para realmente perceber que, tipo, arcade, cinema e tal. E olha assim, tá bonito. Só que dá para entrar no mapa, dá para ver e tudo mais, né? É, eu estou vendo que não tem a Vene ali em cima ainda. Tem até um teaser Scott que era para ter a Vene ali em cima. Meu Deus! Tem um Foxy brabo aqui. Aqui, ó. Aventura do Foxy pirata. E aqui está o Fredão brabo mesmo. Fredão todo chique. Olha aí. E aqui, entre aspas, era para fazer um cinema. Talvez dê para fazer um cinema, não sei. Criar as coisas dentro do Gmod para fazer um mapinha, né? Para as pessoas poderem se esconder. Nossa, tem um... Isso aqui não funciona, mas tudo bem. Interessante, interessante. Mas dá para fazer mais detalhes, né? Que é bem simples, né? Mas o pessoal, por mais que seja simples, está muito legal. Está muito bem feito. Aqui é o arcade. Dá para fazer um fliperamão brabo aqui também. Colocar os animatronics aí e tal. Pô, que da hora. Eu estou empolgado. Eu estou empolgado. Se eu aprender a mexer nisso aqui, já era, gente. Já quase morri aí. Colou. Deixa eu pegar aqui, então. A gente vai fazer o seguinte, povo. Temos outras coisas para mostrar para vocês. Que eu vou pôr agora, né? No... Para vocês sentirem o drama. Deixa eu pegar aqui. É... Aqui. Espera aí. Vem aqui, filho de Deus. O que é que eu fiz aqui? O que é que eu fiz aqui? Meu Deus do céu. Tadinho dele. O que é que eu fiz? Tadinho do Green Rock, cara. Eu estou... E aí, vem. E aí, vem. Para quieta. Nossa. Eu tenho que fazer ele ficar melhor. Eu tenho que fazer ele ficar melhor. Tá. A gente dá para mexer assim. Espera aí. Dá para pegar o microfone. Não dá. Eu não sei mexer com o Gmod. Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa aí. Socorro. Meu Deus. Agora a Roxane. Socorro. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Caraca. Pelo que ela está deitadona. Podia pôr, né? Bonitinha. Né? Certinha e tal. Olha. Consegui colocar a music box da Puppet aqui. É. Eu tentei colocar. O bagulho saiu voando. O negócio se ajetou. Caramba. Eu estou... Estava em existência isso aqui simplesmente. Eu não sei direito o que faz... Meu Deus. Nasceu um Bonin aqui. Vem cá. Carência. E aí, man? Meu Deus do céu. Eu não sei mexer direito com o Gare's Mod. Vamos tentar congelar aqui o Boninho. Um pouco melhor, só que... Só que mais ou menos, né? Está meio complicada a situação aqui. Larga aí. Larga. Sorta. Sorta. Sorta daí. Meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo mais. Esse Glamrock está... Eu não sei o que aconteceu que eu fiz. Eu não sei o que está acontecendo. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo ver o que eu faço aqui. Para pelo menos fazer algo bonitinho. Que isso. Meu Deus. Que negócio que infla. Socorro. Meu Deus. Meu Deus. Roxane cabeçuda. Tá. Não é isso aqui que eu quero. Vem aqui, fia. Vem aqui. Vamos. Vamos tentar fazer alguma coisa para que você fique inteira normal no palco. Espera aí que nós vamos conversar aqui. Está engraçado. Tá. Ahn. Meu Deus. Ah. É. Acho que alguma coisa deu de errado aqui. Socorro. O que é que eu fiz? Pare. Socorro. Pare. Meu sonho era só fazer os bichos normal. Eu não sei o que fazer. Socorro. Eu vou ao Montgomery. Tem aqui, ó, galerinha. O Montgomery também, ó. Meu Deus do céu. Está uma insistência isso aqui, simplesmente. O bicho todo capotado. É muito bom, cara. É muito bom. Só que eu quero... Vem, fi. Vem, fi de Deus. Eu quero... A galera deve estar... Corre! É só fazer tal coisa. Eu não sei como é que eu faço. Aí, pronto. Agora nós estamos no mesmo nível, fi. Pronto. Agora nós vamos conversar aqui direito. Vou ver se eu consigo mexer em você. Meu Deus. Está uma existência isso aqui, simplesmente. Ok. É. Ele está... Ele está... Ele está mal menos ainda. Tá, fi. Nós vamos... Nossa! Tá, espera aí que nós vamos... Vamos conversar aqui. Ó. Tá. Ele já está numa posição meio que certa. Vamos lá. Vem aqui. Não, não, não. Não, não. Aí. Ele está... Ele está um pouco estranho. Mas tudo bem. Tá, espera aí. Ah. Vem você com essa mão aqui. A gente vai por você aqui. Espera aí que nós vamos fazer você tocar a guitarra apropriadamente. Espera aí que esse... Por que o Scott foi um bicho rabudo desse jeito, viu? Meu Deus. Ó. Ó como é que ficou o povo. Ah, moleque! Ó, moleque! Olha aí! Isso não ficou legal? Olha aí, ó. Agora está de acordo. Ele está até fazendo um... Um... Assim, ó. Olha aí, ó. Agora nós vamos conversar. Espera aí que eu tenho que pôr mais outros dois aqui nessa conversa. Espera aí que nós vamos fazer. Vai, espera aí. Cadê... Vamos pôr a Roxane. Vem cá. Vem cá, fia. Vem cá, oraiuda. Vamos lá. Espera aí que nós vamos posicionar você. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Calma. Mais reta. Agora nós consertamos essa... Esse aqui para ficar com o juízo dobrado. Porque ela está... Nossa! Está com a perna quebrada aqui. Meu Deus do céu. Aí, ó. Já está ficando mais de acordo já. Ó. É. Eu tenho que mexer em alguma coisa ainda nela. Para ficar meio que certo. Este piano muito doido aqui. Ó. Ó. Piano não, né? Teclado. Ó. Espera aí que eu vou tentar mexer na cabeça desse bicho aqui. Um pouco mais para frente. Aê. Está funcionando. Está indo. Está indo. Aí ela vai mandar um solo de... Não. Quem mandou um solo de guitarra é esse cara aqui. Ela só vai mandar um solo de teclado. Deixa eu pegar aqui para segurar o tecladinho também, né? Ó. Já está aceitável. Ela já está mandando um... Ela já está fazendo um negócio mais diferente aqui, pelo menos. Tá. Agora é a hora do Fredão brabo. Do Fredão do ruim. Fredão cantor. Vem cá, fi. Sua vez. Ó. Está quase. O Glamrock eu achei que ia ser o mais difícil, né? O Glamrock Fred aqui. Está sendo o mais tranquilo até então. Pega aqui o braço. Pega aqui o antebraço. E pega a mãozinha dele aqui. Segura. Na mão de Deus. Agora, o mais difícil. Ele tem que segurar o microfone. Né? Porque ele canta, né? O Fredão brabo canta aí. O Fredão brabo... Ídolos. X-Factor. The Voice aí, ó. Vai, Fredão. Vamos para o The Voice. Segura esse microfone direito aí. Ó. E não é que eu consegui? Agora sim. Ele está segurando o microfone. Está segurando as coisas aqui. Ele não só... Por a cabeça dele virando para o público, né? E virado para o microfone. Aí! Aí, povo! Peraí que o quadro dele está meio estranho. Está aí! Está aí, ó. Pronto. Olha aí, galerinha. Consegui botar a gang do ruim aqui, ó. Os três animatrônicos. O Glamrock, o Montgomery e a Roxane. Junto com o Glamrock Fred aqui, ó. Está bonitinho. Está legal. Não sei se dá para fazer outras coisas. Do tipo assim... Ah, mexer e colocar outros animatrônicos. Eu lembro que eu tinha baixado um outro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Espera aí. Meu Deus dos... Ah... Tá. Esse aqui é ruim. Esse aqui é brabo. Eu vou até ir na escuridão aqui, ó. Ó, pessoas. Eu tinha testado outras coisas aqui. Mas, infelizmente, não está funcionando direito. Só está funcionando isso que eu mostrei para vocês. Mas eu achei muito legal. Espero que vocês tenham gostado, pessoas, dessas coisas doidas aí. O pessoal está aprontando. Não sei se dá para fazer algumas coisas. Tipo, o mod de sobrevivência. Tipo, de coisa. Qualquer coisa eu vou dar uma pesquisada melhor. E trago aqui para vocês. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Muito obrigado por tudo sempre. Me despeço de vocês. Deixa o gostei do vídeo. Se inscreve no canal. E também ativa o sino para você ver outras coisas loucas que trazemos por aqui. Muito obrigado. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. E até a próxima.